Quem quiser acompanhar, sai amanhã lá uma Chess entrevista no Chess Xadrez e Ajedrez, o Kaiser, às 19h, imperdível, e ele mandou, e tô com sorteio, se o canal chegar a 5 mil inscritos até o dia 31 de dezembro, vou sortear uma inscrição no Floripa Open Clássico, olha lá, então quem quiser participar, vai ter um sorteio lá no canal Chess Xadrez Ajedrez, e ainda, de lambuja, ainda acompanha essa entrevista,